O Ministério Público Estadual obteve do Tribunal de Justiça o deferimento de pedido liminar para reestabelecer a prisão preventiva de dois homens denunciados por feminicídio e estupro na cidade de Ipatinga. Eles são acusados de terem estuprado e matado Emanuela Souza Lima Ribeiro, de 22 anos. A gente mostrou esse caso aqui no Emílio de Record na época e o Miguel Brás repercute para a gente essa notícia, Miguel. Exatamente, Saulo. Os homens de 29 e 52 anos já haviam sido presos em abril deste ano. Porém, eles tiveram a prisão convertida em preventiva. Contudo, a vara de execuções penais e do Tribunal do Júri da comarca de Ipatinga revogou a prisão por suposto excesso de prazo na produção de provas. Ao recorrer da decisão que concedeu liberdade provisória em favor dos réus, sem a imposição de qualquer medida cautelar, o Ministério Público de Minas Gerais ressaltou que os homens oferecem risco à sociedade, levando em conta o histórico criminal deles. O órgão também frisou que, em liberdade, eles podem fugir da comarca ou até mesmo do país. Contra eles, pesam acusações de feminicídio sob quatro qualificadoras e estupro coletivo, entre outros crimes como furto qualificado e rufianismo qualificado. Ou seja, crime que consiste em tirar proveito de prostituição alheia. De acordo com o Ministério Público, se as denúncias forem aceitas, os homens podem pegar uma pena de 40 anos de prisão. Além disso, contra um deles, pesa a acusação de ameaçar uma testemunha do caso. Só para a gente lembrar um pouco deste fato, este fato ocorreu no dia 22 de abril deste ano, no Parque Ipanema, em Ipatinga. Emanuela Souza Lima, de 22 anos, foi encontrada morta por estrangulamento às margens do Ribeirão e Ipanema. De acordo com as investigações, antes de ela ser morta, ela foi espancada e estuprada. Ainda de acordo com as investigações, ela mantinha um relacionamento amoroso com um homem de 29 anos. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite e até amanhã.